Esse é a opção aqui 241, o próprio usuário pode adicionar uma dica ao controle, esse aqui é o programa de execução, vocês podem ver que não tem nenhuma dica aqui, com o botão direito aqui no exportar, eu venho aqui em edita, estou fazendo uma ajuda, o próprio cliente, já ficou aqui, vamos fazer aqui também, então essa é uma nova funcionalidade, valeu pessoal, até mais.